Para o governo português, o segundo dia da Cimeira da União Europeia acabou de forma negativa. O primeiro-ministro, António Costa, estava muito desapontado com o debate sobre o orçamento da União Europeia para o período 2021 a 2027. António Costa diz que há grandes divergências entre aqueles que querem reduzir o orçamento face ao volume que existiu no anterior pacote e aqueles que querem maior ambição com mais verba, como é o caso de Portugal. Na nossa perspetiva, um bom sinal de aproximação ao Parlamento Europeu, de aproximação à vontade política do Parlamento Europeu, sem sacrificar o que tem sido feito de bem na PAC e na política de coesão, e dando condições financeiras para o desenvolvimento das novas áreas, era no mínimo manter aquilo que são as atuais contribuições, 1,16. Significa que a ninguém teria que ser pedido um esforço suplementar, mas também a ninguém teria que haver cortes relativamente às políticas anteriores. António Costa estava também desapontado com a decisão do Conselho de adiar uma posição sobre o alargamento a dois países, a Albânia e a Macedónia do Norte. A França bloqueou a abertura oficial das negociações e o Primeiro-Ministro de Portugal diz que vão tentar obter um consenso até à Cimeira de Zagreb em maio de 2020. António Costa deverá voltar aqui a Bruxelas em dezembro para a Cimeira do final do ano, a não ser que tenha que regressar mais cedo caso o acordo do Brexit não passe no Parlamento Britânico. Isabel Marques da Silva, a Euronews, em Bruxelas.